olá galera minha, hoje estou aqui com dois convidados super especiais que é a Maria Clara, que já está perto, e hoje a gente vai gravar desafios com os Limebeth, e eu estou morrendo em fim, então já vou deixando o seu like, chegando no meu canal caso você não se assistiu, e também não se esqueça de ativar o sininho da notificação para não perder nenhuma novidade, porque está super muito legal, hoje a gente a produção vai fazer uma pergunta, quem acertar vai ter que bater no copo, mas quem bater no copo e não acertar, leva um banho de Slimebeth, esse vídeo vai ter duas partes, a primeira no meu canal e a segunda no canal da Maria Clara do JP, quando acabar esse vídeo, corre lá no canal deles, para ver o vídeo, olha para mim Duda, então quando acabar esse vídeo, corre lá no canal da Maria Clara do JP, para ver quem ganhou, para ver quem ganhou, então bora, bora hoje vai sair o prêmio de um milhão de reais atenção, qual é o nome da arara azul do filme Rio? do certa resposta Maria Clara do 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 o que é sarampo? a sapo, b doença, c animal, valendo animal errou, errou errou sarampo qual desses animais te conseguem falar? a andorinha, b papagaio, c cachorro papagaio, 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 pap Meu cabelo tava lindo, eu tinha passado o Kemi Atenção! Onde fica localizada a estátua da liberdade? Valendo! Não sei! Você sabe? Nova York? Você tem certeza? Certa resposta! Qual é a Nova York? Qual é a Nova York? Eu tenho certeza! Eu acho que... Agora vai vir o olho! Quantas vogais existem no nosso alfabeto? Valendo! A, E, I, O, U! A, E, I, O, U! Mas eu perguntei quantas, não quais? Ah, tá! Sil, Sil, Sil! Certa resposta! É legal! É legal! É legal! Atenção! Concentração! Qual o nome da bruxa dos 71 dos Chaves? Valendo! Fui, 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 fui! Bruxa dos 71! Bruxa dos 71! Errou! 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 Não sei quem é o... Não! Errou! Errou! Já coloca aqui do tempo! Clutch! Clutch! É Clutch! Eu não sabia que era esse nome! É Clutch! É? Qual é o nome do ogro verde que se casou com a princesa Fiona? Vai! Churek! Churek! Não, não! Ninguém bateu primeiro! Eu bati primeiro, então falei Churek! Certa resposta! Churek! 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 Já terminou de jogar! É isso! Ué, fica com esse capimenta aqui, vem aqui! Ai meu Deus! Vai fazer bolígios isso aqui! Atenção! Cadê? Mãe, mãe, mãe! Mãe, mãe, mãe! Mãe, mãe, mãe! Mãe, mãe, mãe! Mãe, mãe! Mãe, mãe, mãe! Mãe, mãe! Eu ganhei de novo! Eu ganhei de novo! Eu ganhei de novo! Eu ganhei de novo, eu sou muito boa! Alguém vai ter que quebrar o copo na cabeça. Tem aquele pássaro... Tem aquele outro pássaro famosão também. Mas ele não tem ninguém no YouTube. Eu ganhei de novo! Meu Deus do céu! Ela estava tão bonitinha! Qual é o nome da princesa que comeu uma maçã envenenada? Baraca de neve! Valendo! Baraca de neve! Baraca de neve! Tchulcú, tchulcú, tchulcú! Nada! Então, galerinha, foi esse vídeo Espero que tenham gostado Se gostaram, deixe seu like Se inscreva no canal e tchau Ah, também não deixe-me seguir nas redes sociais Fica no início do vídeo e na casa de sessão do vídeo Super beijo para todos vocês me assistentes Tchau, até o próximo vídeo E não se esqueçam de passar lá no canal da Maria Clara do JP Para assistir a segunda parte Desse vídeo Porque tá super legal Tchau Se você não é inscrito no canal Clique na foto para se inscrever E para assistir outros vídeos super legais Clique na miniatura